Olha só, foram presos hoje integrantes de uma organização criminosa? Esses integrantes eram responsáveis por golpes aqui em Santa Catarina e também em outros estados. Eles vendiam pacotes de viagem falsos. E de acordo com a polícia, os golpistas iam até igrejas evangélicas ou católicas e apresentavam propostas de grandes caravanas para Israel. As vítimas pagaram entre 6 mil a 9 mil reais pelo pacote. Em Blumenau, pelo menos 108 pessoas foram lesadas. O prejuízo chegou a cerca de 800 mil reais. As polícias de Santa Catarina e do Paraná investigavam junto com os golpes. Eram praticados por uma empresa de fachada. Na operação batizada de Shalom, pelo menos 7 pessoas foram presas nos estados do Paraná e também em São Paulo. Operação da Polícia Civil, então, aplicando golpe nas pessoas que frequentavam as igrejas evangélicas acreditando que iam para Israel, Fernando. É. E aí, o que a gente vai dizer? Tem que tomar muito cuidado porque tem muita gente que, de fato, utiliza a fé das pessoas para enganação. Então, olha aí, a operação da Polícia Civil descobrindo essa fraude aí. E a gente espera que essas pessoas, agora, tenham, de fato, o dinheiro devolvido. Pois é, já serve de alerta, né? Tem que prestar atenção. Vai fechar um pacote, alguma oferta aí muito tentadora, tem que prestar atenção para ver se não é golpe.